E eu que comprei uma calça cargo na Shopee, ela é toda feita em sarja com 100% de algodão e possui detalhes muito bem feitos, o que a torna muito macia e confortável de usar. Ela vai do tamanho P ao G e o que eu escolhi foi o M, que encaixou perfeitamente no meu corpo, sendo que eu tenho 1,73m. Se você gostou, o link dela tá na bio e aproveita pra me seguir pra não perder mais reviews como esse.